Oi pessoal, eu sou o Liber Sem Voz Esse é o Liber Sem Voz, eu sou o Rodrigo, acho que eu vou conduzir a maior parte da entrevista Mas eu tô aqui Então, apresenta os nossos convidados, Liber O Marcel e o Laudo O Marcel e o Laudo, muito bem Cadê o gibi novo deles? Tá aqui, peraí, peraí, vamos conversando aí que eu já vou mostrar o gibi Enfim, né, os caras fizeram várias coisas, então a gente tá aqui na Bienal de Curitiba E eles tão lançando isso aqui, ó Vamos colocar aqui na frente, ó Aí, olha só, que bonito Então, em vez da gente analisar o gibi, que eu não li ainda E depois falar sozinho, a gente vai falar com os caras que fizeram E aí? O que que vocês... Bom, como é que a gente começa a perguntar? Foi legal fazer? Tá vendendo bem? Mas quanto tempo que ele saiu? Ontem, ontem Que bom! Lançamento aqui, né? Muito bom, muito bom Muito bom Como é que explica a história? Vou seguir o método Lielson de lançamento de gibi da Itchipan Então, para começar o papo Vendam o seu gibi Explique o seu gibi para nós Do que se trata? Qual é a proposta? A... Bom, o gibi, a história, ela é... Ela é baseada num personagem que eu tinha feito há uns anos atrás para essa café espacial Aí eu gostei do personagem, gostei da Itchip, que é um matador Uma história passada num agreste assim E eu resolvi contar ela como se fosse um caos Como se fosse uma história... Um caos Um caos, né? Mas ela... Ela vivencia, mas ela não... Ela não assimila aquilo Então, é a história de um cara De um matador Que ele é contratado por um fazendeiro Para achar um cara Um ex-funcionário da fazenda dele Que supostamente, na cabeça desse fazendeiro Seduziu e fez mal a filha dele Tem um pouco de realidade fantástica aí Só que essa... Esse... Esse ato de sedução gerou uma... Um... Um sangramento na garota Na filha dele E esse sangramento, se descobre que ela consegue curar as pessoas Através daquele sangro E aí... Ela passa a ser considerada uma santa Uma santinha Quando as pessoas vão se curar com ela Ah, sim! Só que para o pai aquilo Ele está levando... É... Muito pobre na fazenda dele Mas ele quer acabar com aquilo Aí ele... Ele contrata esse... Esse... Esse matador para... Aí o cara vai... Até uma... Uma serra Onde supostamente o cara está escondido Aí esse matador que já é um... É um... É um cara muito velho É... Que é um velho matador, né? Ele... Ele... Passa por um outro processo Aí que entra... Um processo pessoal 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 Pois é Pessoal E assim... Porque é uma obra... Que eu estou dando uma folhada... Vamos dar uma folhada Que eu estou dando uma folhada aqui E é um álbum mais... É... Mais ligeiro de ler Assim... Né? Como que... O mesmo cara que faz um negócio gigante Tipo... O Yeshua faz uma coisa tipo essa? Acho que isso é uma boa pergunta, não? Não fez uma pergunta de novo Que você fez pegando o microfone Ah... Por que não pegaria? Porque eu estava pra... De costas? Tá... Então como é que o cara que faz uma... Várias... Escritas... É... Que você lê de uma forma mais rápida Você também fez o Yeshua Que é muito mais complexo Mais... Assim... Muita gente já tem essa coisa Eu nunca parei pra pensar Como é que... Por exemplo... Eu fiz Yeshua... É... Fiz... 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 Eu vou fazendo... Você entendeu? Então assim... É... Na verdade essa história Ela era até mais curta Do que... Do que saiu aí Na verdade quando eu sentei pra conversar com o Marcel A gente foi estendendo ela É... Assim... É... Acho que é uma necessidade De se impediçar um pouco mais Sabe... O... O que você estava falando E é... Ele tem ali uns aprofundamentos Pois é... Umas coisas... Então eu acho que pra ali está valendo Eu acho que rolou uma coisa assim É... O Santos Sangue veio de um convite É... Ao projeto E ele ia desenhar o Santos Sangue É... É... Eu começava a fazer e eu andou no projeto E aí ele me convidou pra desenhar Né... Ele viu esse meu trabalho mais de pintura e tal E aí ele foi me deixando assim O Santos Sangue era pra ser menor Ele me deixou livre pra... Vamos lá vai aumentando Vamos lá vai aumentando Vai aumentando e tal E aí o álbum foi meio que crescendo Ah e ele fez com pintura mesmo? Pintura digital Ah pintura digital tá... Eu trabalho muito com giz pastel oleoso Só que aí eu tenho trabalhado com uma pintura digital Tentando um resultado... Sim... 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 É isso aí que você fez Não é aquele que eu desenhei esse Entendeu? Então... Deve ser curioso né... Pro cara que sabe... Porque eu não sei dizer... Também não sei escrever... Mas tudo bem... Mas se eu soubesse só escrever... Eu até entendo a liberdade do outro Mas se conseguir ceder a sua liberdade Porque você é competente o suficiente pra isso E ceder a liberdade pro outro Deve ser meio doído né... Inclusive porque... Não é eroso... Não é eroso... Deve ser meio doído... No início o personagem que eu fiz pra Café Espacial Eu tinha até visualmente uma figura... Figura real com que eu me... Eu tirei a ideia... Mas foi anulado aí... Foi uma outra coisa... Só um personagem aí que eu determinei pra ele Que é uma bruxa... É uma... Uma preta velha... Que eu falei... Olha... Eu imaginei ela assim... E ela... Ela tinha o porquê de eu querer daquele jeito né... Deixa eu ver se eu entendi bem... Então vocês... Trabalharam juntos... Você elaborou... Argumentos... Digamos assim... O roteiro... O roteiro todo... Mas essa quantidade de páginas... De equipagens... É... A gente fez junto... Assim... A gente na verdade conversou... Num café... Antes de começar a desenhar... Pegamos o roteiro e fomos já... Bem... Bem lendo o roteiro... Vamos ler o roteiro... E vamos ver... Fazer a leitura... Aqui dá pra esticar... Aqui dá pra esticar... Aqui dá pra virar mais... Mas... Eu fiz uma... Eu fiz uma vez... A gente fica com essa ideia... Da indústria... Norte-americana... De quando... Dizem que você tem... Sei lá... Um guia morando na Inglaterra... Um fulano e tal... Morando na Califórnia... E daí... Só que aqui é diferente... Essa concepção é diferente... Vocês sentam na mesma mesa... Tem um esboço... Tem duas coisas... Assim... Eu sentei com ele... Passei a história... Então não foi ler... Olha... Tecnicamente... É... Padrão e tal... Quadro e tal... O ângulo e tal... Eu fui passando ideia... Pra ele das coisas... Que genial... E teve um segundo momento... O personagem entra numa floresta... Que tem toda uma parte... Meio dissérgica... E eu... Eu cheguei pra ele... Eu falei... Olha... Eu não passei... Exato... Eu passei o meu beijo... É isso... 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 O resto vai aí... Estou com muita vontade... De ler isso aqui... É... Bem bacana... Foi bem legal... E faz tempo que esse projeto... Entre ele ficar pronto... E ele sair... Futimamente aqui... Na mão do Líbero... Demorou quanto tempo... Acabou... Tá errado... Contato com a Jupati... Todas essas coisas aí... Ah... Ano passado... Por volta de... De... Setembro... Talvez... Agosto... Setembro... Foi quando a gente fez... Essa leitura do roteiro... Bateu o papo e tal... Aí eu comecei... Eu fiz umas quatro páginas... No ano passado... Aí eu parei... Pra fazer um outro quadrinho... Que foi o que eu lequei... No final do ano passado... Certo... E aí eu retomei em janeiro... De janeiro até abril... Terminei... Daí... Daí... Mais de janeiro... Mais de misturação... Que demora né... Até imprimir... Até chegar... Até prova de cor na gráfica... Não sei se chegaram a fazer... Não... Aí a gente precisou... Por causa do trabalho dele... Não... Porque se você quer uma... Uma textura parecida com o pastel... Com o giz de cera... De cera né... É... É... É tipo um giz de cera... É mais... Só que é pastel né... É... Porque simulou bastante... Cara... Pra gráfica... É comum né... É... Então assim... Prova de cor... Essas coisas a gente tem tido que fazer né... Que não deve ser muito chato... Não deve ser muito legal... Não deve ser muito chato... Que bagulho... Não deve ser muito chato... Eu acho que foi... Um trabalho bacana né... Agora é... Agora é tamanho... O pessoal tá acordando... Isso... Isso... Ainda bem né... O sabor melhorou né... Isso... É... Tô tomando o prócolis aqui... Tá vendo... É... Ele vira ali pra trás... Muito bem... É... A gente tem... Isso... Tá acabando o tempo... Então galera... A gente queria muito agradecer a vocês... Sempre que puder a gente... Né... Dá um oi aí... Enquanto vocês puderem... Pô... Vem pra Curitiba... É legal... Tá ótimo... Valeu... Valeu... Até a próxima... Obrigado...